Uma ação conjunta entre as polícias civil e militar e a Guarda Civil Metropolitana mobilizou dezenas de policiais na região de São Paulo, conhecida como Cracolândia. O repórter Giovanni Cesar tem mais informações pra gente. Boa noite, Giovanni. Boa noite. Olha, a movimentação começou por volta das quatro e meia da tarde e até por uma questão estratégica contou com um veículo blindado da polícia militar e atiradores de elite. Dezenas de dependentes químicos que vivem ali na região foram abordados, foram revistados. A operação foi coordenada pela polícia civil e tinha 31 mandados de prisão pra cumprir. Mas até por volta das oito horas da noite seis pessoas tinham sido presas. O objetivo é combater, é inibir o tráfico de drogas na região central de São Paulo, onde inclusive alguns palcos vão ser montados pra virada cultural que acontece nesse fim de semana. Além das polícias civil e militar, 45 agentes da Guarda Civil Metropolitana participaram dos trabalhos. De São Paulo, Giovanni Cesar, para o Rede TV News.